Eu fiz planchete de Bom Jesus, tá ligado? Então é o seguinte, eu estava dormindo... Onde é que você mora? Eu vou falar como é? Biralinha! Mora na Birola! Não, você mora na Birola, pô! É o que que eu falei? Birola da Linha! Biralinha, que é lá que o trem de ferro passa. Então é o seguinte, a Biralinha até a Morte do Norte, tudo é Biralinha. Ali no fórum, tudo é Biralinha. Tudo é Biralinha, onde é que o tempo passava. Eu estava dormindo, aí quando eu acordei eu estava dentro da água, aquele aguaceiro. Aí eu fiz assim ó... Choveu! Choveu! Então, Bom Jesus encheu! Choveu! Choveu! Então, Bom Jesus encheu! E quando chove, Bom Jesus é o joar! Só sai de casa, quem sabe nadar, se tá pergunna. Já tá chuviscando, na beira linha já tem gente se afogando, mas choveu! 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 Então, Bom Jesus encheu! Choveu! 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 Então, Bom Jesus encheu! E quando chove, Bom Jesus, é o joar! Só sai de casa, quem sabe nadar, se tá pergunna. Já tá chubiscando, na berola já tem gente se afogando Puta que pariu